E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem como vocês? 3h33, conosco, tudo muito ótimo. Pois é, e os preparativos para o Natal. Então, esse vlog vai sair, só vocês vendo os preparativos. No vlog de amanhã vocês vão ver a festa. Como eu faço todo ano, pra que não, vocês não percam nada. Alguns presentes já estão aqui na árvore. Não sei, não sei, vocês já não apresentam demais. Mas olha o que vem de inusidade essa semana, é isso aqui, ó. Quem tem isso aí? É a geladeira retro. Adega, uma adega. Olha, vai ser adega, vai ser aqui. Tá fazendo quantos graus aí fora? Tá fazendo uns 4. Tá, 4 só? Tá levando, tá. Tá levando, tá. Vamos olhar. 2 graus. 2 graus. Então vai gelar, vai deixar aqui tudo primeiro. Olha só. Vai ficar ali fora. Serginho fez um praga que a gente não precisa ir muito lá. Esse fio não vai estar aqui, claro. Mas é só abrir essa porta e vai colocar as coisas. E aí, Caio, o que você tá fazendo? Olha aí. Vai ter uma decoração aí na parede. Cadê o verde? Tiramos o armário que tava aqui e colocamos aqui fora. E depois ele vai pra doação, gente. A gente não vai ficar com ele, mas o último serventia dele vai ser essa. O drive-thru, né? Morra quem quiser ficar na fila lá, morra. Mas é sim, ainda fui, né? Tem ninguém a voar. Olhando pra cara do homem, nada. Vamos comer agora. O drive-thru é mais lento? Não. Não, eles tem uma prisão, o drive-thru. Eu desci pra comprar. O cara demorou pra me atender quando vem, fez até um minutinho. Só fiz a armário. Espera aí que eu vou jogar. Olha só que tem Papai Noel lá. A conta vai vir alta, viu? É, a conta da energia. É melhor desligar esse Papai Noel. É. Vai passar só com o leve lá. Bota aí, Caio. O leve. Eu também. Vai. Eu também. Hoje é a prova de fogo, né? É. Vamos desligar. Vamos desligar. A gente vai pagar uma pessoa com uma casinha. Girando. Gente, vai vir muita gente aqui pra casa. Vocês não podem perder o próximo vlog. Que horas vai ser a missa, Leia? Eu nem precisei pagar muito. Sete e meia. Vai pra missa. Depois vai pra missa. E a galera vem. Eu não precisei pagar muito, porque ele falou que não tinha avisado pra... Pra comer. Pra algum... Praticamente tudo organizado. Só esperar a turma chegar. Tá desligar. Tá desligando. E as outras coisas daqui... Tiraram aqui, né? São carregadores. São carregadores. A gente desligou algumas luzes. Mas já estão montadas. O papai-nói e o Flávio estão desligados. Tem mais luzes aqui. Tá só esperando mesmo a galera chegar depois de a missa. Que horas mais ou menos a galera vem, Leia? Nove e meia. É, depois das nove e meia. Tá? Passamos um dia antes de ficar organizando. Então vamos ver o próximo vlog. Esse vídeo foi só pra avisar pra vocês que a festa de Natal é no outro vlog como eu faço todo ano. Sei que não dá tempo de editar quando a gente termina a festa. Então, pra que vocês não fiquem sem cenas, fica esse vídeo aí pra que vocês curtam, deixem o like e não esqueçam. Feliz Natal! Quem não assistiu o último vlog, vai lá, dá uma conferida, é a festa surpresa que a gente fez pra Lara. E eu vejo vocês no vídeo de Natal. Fui! Tchau, tchau, tchau!